O Governo precisa desenvolver infraestrutura BOT onde completa o roteiro Timor-Leste de Rebasean. Vice-Ministra do Assunto Azean, Milena Ranzel, declara Timor-Leste na preparação do roteiro NB Simona Rússia Azean a todo o progresso no BDIAC, mas esse é o desafio com a infraestrutura BOT Também, se não dar membro permanente a Azean, tem que ir ao desenvolvimento na qualidade e na segurança BDIAC, não é o mesmo líder a Azean Cira ou BDIAC. O relatório progresso da implementação do roteiro União desde julho de maio até setembro, nós indica que o progresso lá BDIAC que está bom, se acompanha, foi na Dago Guita Mós, o Sr. Presidente foi na tomada da posse da embaixadora da Azean e ainda faz parte do roadmap, faz parte do critério e está estabelecendo a missão da Azean NIA com nomeação diplomata Cira, colocado a missão e está atingindo um dos critérios que estipula a roadmap Mas veja, o roteiro número 7, que está bom ter acesso com a infraestrutura, infraestrutura boa Também está no governo constitucional, com o comitamento forte para a implementação do roteiro União Foi na leite, Presidente da República, Joram Jorta no primeiro-ministro, Karala Xanana Guzmão e na consenso, Ida-Katak, Timor-Leste se sai membro permanente Azean e atina, Rihundrua, Ruanolores em Lima Além da nem, nação membro Cira declara pronto apoio a Timor-Leste em adesão para Azean Antes nem, nós, em Rússia, conferência alto nível Badala Ratnulu no Ratnulu nação-Membro Azean Cira e a Camboja declara se no Timor-Leste sai membro Azean, Badala Sanolores em Ida Maibejo Estatuto no Dar Observador Celina Lopes, Agostino da Costa, Giamen